O inimigo trama, trama, sua extinção Pobre, preto, bandido e favelado Nunca serão certo pelo certo Eles rotulam você, Neto Trama, induz e seduz Enquanto você estiver reclamando e murmurando O sistema vai tramando Sou resistência, eu sou Oposição contra o opressor Que humilha e que mata É tempo de mudança Vai esperar pra ver? Você nunca foi assim, guerreiro Mentes brilhantes, evolução Sua última esperança, irmão CSL, nós também trama Autovalorização, evolução Vida longa pros pretos, pros gueto Estilo educação, preto pop Conexão SL Hip Hop Brasil, senta a trama O inimigo trama, trama, trama minha morte Atrasa a sorte, me joga na lama Quer que eu viva fodido, parasitando sem grana Coincidentemente, droga, eu mato aqui Polícia não respeita nós, neguinho O inimigo trama, trama, trama minha morte Canta tranca, barra que invade O jogo é sujo, brutal e covarde Distante de Deus, abre o brecho, é mancada Não resta nada, cada peça vai arriscar Se falhar, vai trombar Cara a cara com inimigo que trama Que odeia os cara preta, negro, trama Se faz esquema A elite dos nazistas não aceita tal conquista Eu estou indo, quer que eu morra na sensala De ser vinda, então me cala Junto os cara, pálida E trama, 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 trama As dama engana Que só quer grana Eu registrando as menos inimigo Aqui só trama Trama, trama Trama, trama Trama, trama, trama As dama engana Que só quer grana Eu registrando as menos inimigo Aqui só trama É sem brava Vou estralar as ideias Cusão que sobe o morro Atrasando sempre nas veredas De viatura apagada Compitendo a mão Oprimindo, espalhando a discórdia Que sem perdão Querendo as peças de graça Enfia o pino no nariz Entra em Matrix Quer subir os loucos aqui É desse jeito qual for Em volta de marcha ré Uma pá de vagabundo Pronto pro que der e vier De colete na cinta Fazendo a contenção Olhos bem aberto Que é pra estralar cuzão Ninguém aqui é moleque Só pique gangue Está mesmo Assumo minhas ideias De vários verdadeiros Que tá nessa de crime Porque o barato é louco Desacreditou Vai levar que vou Na sua mente sem dó No processo já foi incluído Caiu na escuta de celular O bagulho tava rastreado Nem mensagem podia mandar Tava tranquilo demais Não tinha problema nem com os alemão Calmaria na tempestade Se liga parceiro Então pega visor Novato deixou pista Do AP e o arsenal PM não atravessa Que a bronca é federal A semana vai render No bolso do advogado Não tem mais o que fazer Já expediram os mandatos Vários contatos na futa O chefe ligou Foi de Mato Grosso Ficar na favela é mancada Lerdão Não vai arriscar o pescoço Fala lá, fala lá, fala lá O pai saiu no jornal Tá na TV Liga o radinho Parou cadeia nacional A política desconfia Que houve vazamento de informação Os agentes se desconfiam De vazamento de informação Um final do advogado A pedido de acompas